Você quer saber se vale a pena ter um Oculus VR em 2023? Eu tive essa mesma dúvida há uns 2 ou 3 anos atrás, até que eu decidi comprar esse daqui. É o meu Oculus Quest 2, ou MetaQuest 2, que é o novo nome dele. E com esse todo tempo de experiência que eu tive fazendo lives e outras coisas brincando apenas com VR, eu vou dizer pra vocês tudo que ele é capaz de fazer e se vale a pena ou não comprar ele. Ah, e eu preciso dizer pra vocês também que aqui na descrição tem um link caso você queira adquirir um desses. Mas primeiro assiste esse vídeo, vê se ele realmente vale a pena pra você ou não. Então bora sem mais enrolação, né? Deixa o seu like e se inscreve no canal se você gosta de conteúdos VR, dicas e gameplays. Muito obrigado ao membro Lex, tamo junto. Bora pro vídeo! E pra começar esse vídeo, eu andei pesquisando bastante sobre VR pra poder complementar as minhas opiniões e deixar mais completinho esse vídeo pra você ter certeza realmente se vai querer ou não. E olha, eu vou começar pelas vantagens de se ter um VR. E a primeira vantagem, cara, na minha opinião, é aquela que todo mundo espera e que realmente acontece. É a vantagem de você se sentir imerso dentro de um jogo. É uma experiência única em que você se torna o próprio protagonista do jogo. Ou não, às vezes você joga apenas olhando o protagonista. Se você já usou um VR, você sabe do que eu tô falando. O quão incrível é você estar dentro de um jogo. A tecnologia desse equipamento é muito boa, cara. Ele usa esse sistema aqui de câmeras, que são essas bolinhas que tem aqui, 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 que faz o rastreamento até das suas mãos. Às vezes você tá em um ambiente em que você não precisa usar os controles que vêm nele. Você pode só usar a sua mão e tá tudo certo. Por exemplo, jogar um poker, um cassino, usando suas mãos e sem usar um controle. Tudo que você faz com a sua mão é feito lá dentro do jogo também. Já que a gente tá falando de tecnologia também, ele tem um sistema de som que é bem legal, cara. Eu não vi diferença entre usar um fone de ouvido junto com um headset. Eu acho que é completamente desnecessário. Ele tem um sistema de áudio que eu não sei como funciona, mas tem algum lugarzinho aqui que sai o áudio. E é como se você estivesse com um headphone. Praticamente você não escuta o ambiente, você fica bem focado dentro do jogo. E consegue saber se o tiro ou pessoa, se o som, né, tá vindo de trás ou de frente, do lado. Cara, é bem um som 3D. E olha, outro ponto positivo é que assim, para os jogadores, ainda tem outras funções no VR, mas focando para os jogadores, ele não é focado apenas pra poder jogar alguns jogos em só versão VR. Ele também funciona como se fosse um console, tendo nele alguns jogos exclusivos que foram feitos só pra jogar com ele. É como o Playstation da vida. Só pra você entender, jogos famosos que são feitos só pra ele, por exemplo, é o Beat Saber, o Half-Life Alyx, o Star Trek, que inclusive são jogos muito bons. Half-Life Alyx foi uma das melhores experiências que eu já tive com jogos. Em VR, claro. E dentre outras funções do VR, uma delas é a possibilidade de experiência, de aprendizado e treinamento. Sim, galera, tem empresas e escolas que já estão usando o VR pra poder treinar os seus funcionários. Em ambientes simulados perigosos, por exemplo. Sem os riscos reais. Por exemplo, como operar uma máquina ou até mesmo pilotar um avião. Você tá me entendendo aonde a tecnologia tá chegando? Esse dispositivo aqui faz coisas muito legais, cara. E também tem as escolas, que ensinam os seus alunos como, por exemplo, simular um experimento de ciência. Que, olha, eu queria nascer no futuro, cara. Porque já pensou? Você no futuro, colocar um óculos desse e fazer um experimento de ciência nesse óculos, que seja perigoso, claro. E aqui não vai ter risco nenhum. Além disso, o VR também é uma excelente ferramenta pra você, que é um designer, um artista ou criador em geral. Quando você coloca o VR, ele permite que você visualize o modelo 3D do ambiente virtual, em que você modelou, por exemplo. Podendo até mesmo ajudar você a aprimorar os seus projetos e ter algumas ideias antes de trazê-los pro mundo real. E, cara, imagina que legal você trabalhando em um projeto e tá dentro do seu projeto, literalmente, usando o VR. Então, se você é um designer também, alguma coisa dessa área, seria uma boa opção pra você. E fica a curiosidade também pra quem não é, né? E eu me surpreendi muito com essas informações, eu não imaginava que dava pra fazer isso. Mas, agora falando um pouco dos pontos negativos. Como nem tudo são flores, né? Também existem algumas desvantagens em ter um VR. E, em primeiro lugar, eu vou citar o preço dele. Ele não é um dispositivo super barato, mas tá mais barato que um console, por exemplo. E, pra mim, isso aqui é um outro console. Apesar de ser um ponto negativo, talvez valha a pena. Dá uma olhadinha no link aí na descrição, tem um link pra você comprar. Dependendo do dia, tá com um preço diferente. Outro ponto negativo é que, por exemplo, se você tem um desse e quer jogar o Half-Life Alyx, por exemplo, em específico. Você vai também precisar de um computador bem potente pra poder rodar ele. Não bem potente, mas um mediano. Porque, apesar desse carinha aqui ter uma memória interna em que você pode colocar jogos aqui dentro e jogar independentemente se você tem ou não um computador, alguns jogos são exclusivos pra jogar no computador vinculado a ele. Como, por exemplo, Half-Life Alyx, que, inclusive, é uma das melhores opções. E, às vezes, a pessoa compra ele, mas não tem um computador tão bom. E aí, ela não vai ter aquela experiência de 100%. Vai rodar o jogo meio que travando dentro do VR. E isso pode ser um grande ponto negativo. Agora, se você já tem um super computador e só falta isso pra você ter experiência completa, Vai firme, irmão. E esses travamentos também já causam outra desvantagem de se ter um VR. Às vezes, algumas pessoas relatam ter algum enjoo, náusea, desconforto em usar o VR. Não porque necessariamente está travando, e sim porque é algo que o seu cérebro não entende. E, às vezes, algumas pessoas passam mal. Eu, particularmente, me sinto mal poucas vezes. Tem vezes que eu jogo por horas e horas e não me sinto mal. E tem vezes que eu jogo por pouco tempo e já me sinto mal. Tem amigos também que não gostam de usar tanto VR porque esquenta o rosto e ele não gosta dessa sensação. Fica meio apertado e eu acho que isso não é problema pra mim, pelo menos. Mas pra eles é. Então, talvez pra você também seja. Mas, cara, se você comprar, por exemplo, um carinha desse aqui, que é o MetaQuest 2. Ele tem, de duração de bateria, mais ou menos umas duas horas. Que essas duas horas eu acho que já é um bom equilíbrio de um tanto de horas que você pode jogar sem passar mal. Mas, né, lembrando que é de pessoa pra pessoa. VR não foi feito pra se jogar várias e várias e várias várias horas. Igual a gente senta no sofá e liga nosso console e joga por umas 10 horas seguidas. Não que eu faça isso. Mas é possível. Tem gente que joga desse nível. Já o VR, eu duvido que ele vá conseguir. Outro probleminha também que eu tive também em usar o meu VR e que eu vejo que as pessoas relatam é o espaço que se tem pra jogar com ele. Você precisa, geralmente, de um bom espaço pra poder jogar. Por exemplo, eu tenho esse quarto aqui que eu tenho uma área de um metro e meio por um metro e meio, mais ou menos. É bem pouco, mas é o suficiente. Ou não, né? Porque como você pode ver aqui nesses clipes, eu já bati bastante vezes na janela ou em outros lugares. Então, se você mora em um apartamento que é pequeno ou não tem aquele espacinho dedicado só pro seu jogo em VR, a sua experiência pode ser um pouco comprometida. Mas, não totalmente, porque, né, eu mesmo jogo nesse espaço pequenininho e dá tranquilamente. Tranquilamente. Você vai ter problemas, basicamente, só com alguns jogos que, por exemplo, precisa fazer movimentos muito rápidos. Que você não tem tempo, por exemplo, de ver aquela barreira que o próprio VR te avisa quando você tá encostando em uma parede. Ou chegando perto. Ele tem algumas precauções pra isso não acontecer. Então, apesar de ser um ponto negativo, o VR também tenta contornar. Porque ele sabe que isso é um problema. Eu, particularmente, não me deixo abalar por isso, cara. De qualquer forma, se eu quiser mais espaço, eu vou ali pra sala e tá tudo certo. Apesar de todos esses problemas, as pessoas, geralmente, costumam dizer que as vantagens superam as desvantagens. Porque, cara, acredita em mim. Isso aqui é uma experiência única. Você só vai saber se você experimentar. Agora, eu vou falar pra vocês alguns modelos disponíveis que eu aconselho você a comprar, caso você queira comprar. E os modelos, caso você queira jogar individualmente, com um jogo instalado próprio aqui dentro, sem precisar de um computador, por exemplo, é o MetaQuest 2, ou o Oculus Quest 2, que é esse daqui. O link tá na descrição. E também o Pico 4. Ele recentemente ganhou fama por conta do seu preço e seu custo-benefício é bem grande. Esses dois carinhas competem muito bem. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo de análise especificamente do MetaQuest e do Pico 4, pra vocês saberem qual é melhor. E além desses dois, que são as melhores opções no mercado atualmente, por conta do preço deles, a gente tem aquele que, cara, eu considero como se fosse o melhor VR, que eu já vi, porque não experimentei. Mas eu acho ele muito interessante. Mas esse é só pra quem tem o cacife mesmo, cara. É muito caro. Ele é o PlayStation VR 2, que lançou agora, recentemente. Esse VR, ele é tão insano, que no próprio controle dele, ele tem aqueles gatilhos adaptáveis que tem no controle do PlayStation 5. E também, o seu headset vibra. Então, é outro tipo de inversão que você tem jogando dele. A única desvantagem que eu achei nesse PlayStation VR 2, é que ele obrigatoriamente precisa de cabo. Ao contrário desse daqui, que não precisa de cabo, o PlayStation VR precisa de um cabo que vai ligado em PlayStation 5. Ou seja, além do PlayStation VR 2, que é super caro, você também precisa do PlayStation 5. Que acaba tornando muito mais caro ainda. Eu acho que esse é só pros entusiastas, é só pra aquele cara que é milionário. Agora, voltando um pouco pra experiência que eu tive com esse carinha aqui, bem resumidamente, muito resumido. Que, pra mim, ele valeu a pena por conta de ele ser sem cabo. Você pode jogar em seu computador sem usar cabo, apenas via Wi-Fi. Ou jogar mesmo nele, colocando jogos na sua memória interna e jogando em uma qualidade super boa. Eu acho que esses são os maiores benefícios dos VRs mais baratos, como o Pico 4 e o Quest 2. Mas, olha, lembra que se você for comprar realmente um VR, você tem que ter em consideração que você tem um lugarzinho de pelo menos uns 2 metros por 2 metros. Eu acho que já é muito mais do que suficiente. Porque, apesar de eu ter esse espaço aqui e jogar nele e falar que ele é o suficiente, eu já bati várias vezes ele. Mas, nesse todo tempo e todas essas pancadas que eu dei nele, ele nunca estragou. Na verdade, ele parou de funcionar, mas logo funcionou de novo. Então, ele é muito resistente, cara. Pelo menos o modelo do Quest 2. Não sei como é o Pico 4, porque eu ainda não experimentei. E agora, pra minhas considerações finais. Se eu acho que vale a pena ou não ter um VR. Cara, eu acho que sim. Vale a pena você ter um VR, caso você tenha algum dinheirinho aí sobrando. Ele é como se fosse um console, como eu disse anteriormente. Ele vai ter seus jogos exclusivos. Se você tiver um computador potente, você ainda vai poder jogar outros jogos também que são exclusivos. Além dos que você já pode colocar dentro dele. Então, cara, é uma experiência única e que eu acho que todo mundo deveria experimentar. O link para a compra desses VRs e o PlayStation 5 também, vai estar tudo aqui na descrição. Então, se você quiser comprar, compra aqui pelo link pra poder me ajudar. E você pode ter certeza que é bem confiável. É lá na Amazon. Mais considerações? A gente sabe que o VR é uma tecnologia que está em constante evolução. Então, vai ter sempre algum VR lançando. E talvez, mais pra frente, alguns anos, alguns meses, alguns dias. Lance um VR bem mais em conta e melhor, mais custo-benefício do que esse daí. Mas se você já quer experimentar e tem o dinheiro suficiente pra comprar ele. Vai em frente, que ele vai valer a pena. Então, muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui. Comenta aí VR nos comentários. Eu quero saber quem é que ficou até o final do vídeo. Se você acompanhou, se você gostou. Se você tem alguma dúvida, pode deixar aí que eu respondo todo mundo, sem exceção. Testa pra você ver. Comenta aí. Deixe seu like pra poder ajudar a gente a fazer cada vez mais vídeos como esse. As ideias de vídeos que vocês querem também aqui embaixo. Muito obrigado, valeu, falou!